O que é isso? O que é isso? Eu sou forte! É uma minuta! É uma minuta! Que está! Que custa! É uma minuta! É uma minuta! É uma minuta! Olha, gente! Vou o que vai lá! Mais uma minuta! É uma minuta! Temos com gente! Você está a palavra de Dimas, de uma minuta! O que é isso? Você está vindo! Isso tudo bem!